Por ser a melhor equipa do chip, se tivesse a possibilidade, é uma grande oportunidade para mim e numa equipa tão grande como esta, espero concluir o meu objetivo que é ajudar a equipa, essencialmente é isso. Ele escolhe o Apoel porque, para ele, ele acha que o Apoel é o maior time na Cipresa e ele pode alcançar melhores coisas e espero que ele possa jogar bem e ajudar o time a alcançar os objetivos do time. Ele é muito feliz, é como um sonho de vir, jogando em um grande time como o Apoel. Os meus objetivos são os objetivos da equipa, ser campeão e ir mais longe do possível na Liga dos Campeões. É só isso. Os objetivos são os objetivos da equipa, ser campeão na Cipresa e ir tão longe na Liga dos Campeões. É um sentimento especial, mas durante o jogo a gente esquece quem é as equipas estão do outro lado e tenta jogar. Portanto, é vencer. Ele diz que é um sentimento especial para ele porque foi o seu último time, mas quando ele está no campo ele não pensa sobre isso e o único objetivo que ele tem é para ganhar o jogo. que apoiem a equipe e que nos ajudem a conquistar os objetivos. Ele quer que os fãs venham ao estadio, nos ajudem e nos suportem, como sempre. Para nós conseguirmos o que queremos são os três pontos.